Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite é a oitava causa de mortes no mundo. Pacientes recebem visita virtual, como melhorar o transporte público, a Semana Nacional dos Museus e uma entrevista sobre os direitos de quem compra um imóvel. Hoje é quarta-feira, 18 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de mortes no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, do contato com a alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve a hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos as seis doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante. E ainda falando sobre saúde, um surto de gripe em aldeias da região de Altamira, no sudoeste do Estado, aqui no Pará, foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Vítimas de doenças respiratórias, seis crianças indígenas entre seis meses e um ano morreram. Crianças e adultos indígenas chegaram à sede do município para procurar atendimento médico. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos nas comunidades indígenas aumentaram entre os meses de janeiro e maio deste ano. Foram registrados 540 casos de síndrome gripal aguda e 61 casos graves. Neste mês, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma, uma doença silenciosa que atinge cerca de 900 mil brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Se não for tratada da forma correta, pode levar à cegueira. O glaucoma é uma doença hereditária progressiva causada pelo aumento da pressão intraocular, que acaba lesionando o nervo óptico. Se não tratada, pode levar o paciente à cegueira. Em 80% dos casos, o paciente não sente nenhum tipo de sintoma, mas existem pacientes que se queixam de alguns incômodos. A maioria das pessoas não sente dor, o olho não fica vermelho, não escorre, nada disso. E os que têm algum sintoma têm, às vezes, dor de cabeça, dor no olho, lacrimejamento. Em casos agudos, uma dor intensa que tem a sensação de que vai furar o olho. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, existem cerca de 900 mil pessoas com a doença diagnosticada. O que previne a doença é fazer os exames oftalmológicos com frequência. Esse exame é feito rotineiramente no consultório de todos os oftalmologistas. Você tem que medir a pressão intraocular, fazer o exame de fundo do olho. Se o médico detectar a alteração, ele já encaminha para fazer alguns exames complementares, como campo visual, tomografia de coerência ótica, paquimetria, para poder chegar ao diagnóstico do glaucoma. Depois que é feito o diagnóstico do glaucoma, o Ministério da Saúde tem um programa em que ele faz a entrega dos medicamentos para controle do glaucoma e prevenção da cegueira. O glaucoma é uma doença silenciosa que afeta cerca de 2% da população acima dos 40 anos. E após os 70, o risco de desenvolver a doença triplica. O acometimento é muito maior após os 65, 70 anos de idade. Porque as lesões que acometem, elas são secundárias a algumas patologias. E a diabetes aparece principalmente em pacientes idosos, várias outras doenças sistêmicas, uso de medicamentos para artrite, artrose, enfim, várias outras patologias associadas que podem desencadear o aparecimento do glaucoma. O glaucoma é uma doença congênita, na qual muitas crianças já nascem portadoras e outras adquirem durante a sua vida. O glaucoma pode acometer qualquer faixa etária. Existem crianças que realmente nascem com glaucoma congênito, mas a faixa etária mais prevalente é acima dos 40 anos, indivíduos negros, portadores de miopia, pacientes que têm história familiar já de glaucoma, glaucoma, pacientes que têm doenças sistêmicas como diabetes e pessoas que são usuárias de alguns medicamentos como corticoide que pode desencadear também o glaucoma. O tratamento do glaucoma é feito através de medicamentos prescritos pelo médico, tratamentos a laser e cirurgias convencionais, de acordo com cada caso. Além do colírio que eu uso diário, uma gota em cada olho durante o dia, e de três em três meses eu tenho que estar no oftalmo fazendo a medição da pressão da vista. O aumento no preço da gasolina em Roraima supera os anos de 2015 e 2014. Desde o começo deste ano, a gasolina já aumentou 3,7% no Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Finanças de Rondônia, em 2014 a variação anual do combustível não passou de 3,5%. A alta teve início em janeiro de 2015 com a variação de 16% ao ano. Os fatores como o volume de vendas, quantidade de funcionários e fidelidade à bandeira do combustível revendido são decisivos para o aumento do preço. O ano de 2015 começou com a estimativa do Banco Central, que previu o aumento de 8% no preço da gasolina. O consumidor deveria reembolsar mais de R$ 0,25 a partir de março, quando o combustível chegou a R$ 3,50. Já em 2016, o preço da gasolina variou entre R$ 3,70 e R$ 3,92. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo algum desses sintomas, dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária, e não pode ser interrompido. Só assim você fica curado de verdade. Assim você protege a si mesmo e a sua família e a toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. E agora vamos falar de saúde. O balanço do Ministério da Saúde mostra que, até o momento, 525.522 pessoas foram vacinadas contra a gripe no Amazonas. O número representa 60,5% do público-alvo. A campanha encerra nesta sexta-feira e, de acordo com o balanço, os estados do Paraná, São Paulo, Amapá, Espírito Santo e o Distrito Federal já atingiram a meta de vacinação para este ano, que é de 80%. Outros quatro estados alcançaram boa cobertura vacinal até o momento. Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul e Goiás. Em quase um mês, foram notificados 221 casos suspeitos do Zika vírus em 14 municípios acrianos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre. Conforme o boletim, os 221 casos suspeitos foram notificados de 9 de abril até 7 de maio. No boletim anterior, divulgado em 19 de abril, a saúde investigava 753 casos contabilizados, de 3 de janeiro a 9 de abril. Já no boletim atual, o número total de casos investigados de janeiro até início de maio deste ano somam 1.269, um aumento de 68,5% nas notificações. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém está com um novo número de telefone para atendimento aos usuários que quiserem tirar dúvidas ou denunciar irregularidades. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, além do número 118, a CIMOB disponibiliza agora um número de celular para os usuários. É o 9-92-35-30-33. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Através deste número, os usuários podem fazer solicitação de guincho, relatar infrações de trânsito e até denunciar abusos de motoristas e cobradores de ônibus. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de protestos. Professores agrícolas do Amapá fizeram um protesto nesta terça-feira durante um seminário de capacitação de novos educadores destinados às escolas e famílias do Amapá. E de acordo com os professores, além dos salários atrasados, é cobrado apoio às escolas localizadas no interior do Estado. O manifesto foi feito com a finalidade de chamar a atenção dos futuros profissionais da área agrícola para a luta dos direitos da classe. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444, 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, pacientes recebem visita virtual. Como melhorar o transporte público, a Semana Nacional dos Museus. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre a compra de imóveis. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente e vai falar sobre esse sonho do brasileiro que é adquirir a casa própria, porém muitos cuidados deve-se ter para que esse sonho não se torne pesadelo. Não é isso, Paulo? É verdade, Marcos. A aquisição da casa própria, ela demanda uma série de cuidados porque o imóvel, em regra, ele dura, a permanência dele na família, ela costuma ser muito longa. Um dos bens de maior longevidade na família. Um carro, ele normalmente é trocado daí alguns anos, enfim, os outros bens também são trocados. Os imóveis não. Os imóveis costumam levar uma vida inteira com a gente e depois ainda ficam para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, para evitar problemas, é melhor tomar alguns cuidados. Alguns cuidados, primeiro, com o imóvel fisicamente. A localização do imóvel, me convém, a logística dele, a proximidade de entidades ou situações que façam muito barulho, festas de locais públicos, praças onde as pessoas costumam se concentrar para fazer protestos, colégios para que o acesso seja facilitado. Isto me convém? Isto me é interessante? Então, verificar isso. Verificar como nós estamos na Amazônia e o sol da tarde é muito intenso. Verificar se o imóvel fica exposto durante muito tempo ao sol da tarde e numa extensão muito grande. Isso vai fazer com que o seu imóvel fique mais quente. A noite, quando você chegar, ele vai estar quente, porque as paredes vão aquecer de uma forma a não perder esse calor com facilidade. verificar também vizinhança. Existem vizinhos com janelas voltadas pra dentro do imóvel, pra dentro do terreno do imóvel, com um recuo de menos de um metro e meio. Paulo São Paulo, isso é problema. Isso é ilegal se ter uma janela de frente para outro imóvel? É assim, vamos supor que nós sejamos vizinhos e eu construo uma janela com menos de um metro e meio de recuo para o seu terreno. Você tem que reclamar para que eu feche, ou então para que eu faça o recuo. Porque se durante um ano e um dia não houver essa reclamação, eu adquiro direito sobre o seu terreno. Você não vai poder fechar a minha janela, porque vai prejudicar a ventilação e a visibilidade. Então, quando tem janelas próximas para dentro do terreno, isso é um problema que a gente está comprando com o vizinho. O imóvel que eu estou adquirindo está ocupado por outras pessoas lá. Às vezes até a Caixa Econômica vende imóveis ocupados. Isso é um problema, porque depois eu vou assumir o ônus de tirar o morador de lá de dentro, vou ter que tirar uma família que está morando lá dentro. E isso tudo impacta no valor do imóvel. O imóvel pode ter tudo isso, mas ele é mais barato por conta disso. E quando tem um inquilino já, ou uma outra pessoa dentro do imóvel, isso se torna muito dificultoso. Às vezes não consegue nem se tirar ou consegue via judicial. Às vezes consegue, vai conseguir, mas às vezes dura muito tempo. E esse tempo é um tempo que eu não vou poder usar o imóvel, também não vou receber o aluguel dele, porque não era eu que estava alocando para o inquilino. E pior, o inquilino, em regra, ele tem a prioridade sobre a compra do imóvel. Então, isso tende a criar uma celeuma maior. Como eu falo, tudo isso impacta no valor do imóvel. Se, apesar de tudo isso, o valor estiver acessível diante desses problemas, ou mais barato por conta desses problemas, ótimo. Vamos à segunda fase. A segunda fase é a documentação. O imóvel tem documento e o documento tem que ser escritura pública. Essa história de dizer, não, eu tenho recibo. Você não está comprando o imóvel. Se a pessoa que está vendendo só tem o recibo, você está comprando a posse do imóvel e não o imóvel inteiro. E isso também impacta no valor. O imóvel tem que ter escritura. Essa escritura tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis. Em Belém tem dois, a Nanideu tem um e assim sucessivamente. Em toda a cidade tem o cartório de registro de imóveis. E sobre este imóvel tem que ser feita uma pesquisa. Se existem débitos, esse imóvel está sendo envolvido em algum tipo de processo judicial como garantia. Ele foi dado em garantia em alguma fiança ou aval pelo proprietário anterior. Então, isso tudo tem que ser pesquisado para garantir que o imóvel está livre e desimpedido e pronto para ser negociado. Eu sempre sugiro que tenha o acompanhamento de um advogado, que é como o imóvel vai durar, a tendência é durar mais de 100 anos na família, para que ele venha sem problema algum, para que tenha essa garantia. Mas, quando não houver possibilidade de ter o assessoramento do advogado, deve o próprio comprador, o próprio adquirente, verificar todas essas questões para evitar dores de cabeça. Paulo, tem outro caso que muitas vezes você compra um imóvel que já está financiado. Aí, na verdade, não tem um traspasso de documentos. Existe um traspasso de financiamento. Qual a implicação disso? Exato. Este imóvel tem um problema, tem um detalhe sério. Eu compro um imóvel que está financiado em nome de outra pessoa. Eu vou continuar pagando em nome dessa pessoa. Ao longo do período que eu vou continuar pagando, porque se eu for refinanciar para o meu nome, a prestação vai aumentar, vai alterar. Enquanto eu estiver pagando em nome desta pessoa, o imóvel é dela. Ou seja, se ela tiver uma execução fiscal ou uma execução qualquer na justiça, este imóvel pode ser arrestado, este imóvel pode ser trazido para garantir a execução daquela pessoa em cujo nome está inscrito o imóvel. Por outro lado, se essa pessoa morrer, o meu imóvel vai se beneficiar da morte dela, porque o seguro vai quitar, pelo menos parcialmente, o imóvel. E isto vai trazer transtornos com a família, porque eu, como não sou da família, não posso me beneficiar da quitação do imóvel pela morte de terceiros. Então, estes casos de aquisição de financiamento já feito têm que ser muito bem estudados, com muita tranquilidade, de preferência, financiamento que já esteja passando da metade. Porque o financiamento que está muito no início significa que você vai passar muito tempo com o imóvel sob risco, que é no nome de terceiros. Qual seria a orientação, Paulo, sua para que o imóvel seja comprado e que o proprietário, o comprador, não tenha dor de cabeça? A orientação é, primeiro, certifique-se que o imóvel lhe atende, atende as suas expectativas e de crescimento ou decréscimo de sua família para os próximos anos, já que você vai ficar um longo tempo. Segundo, certifique-se de que a documentação do imóvel está em ordem. E terceiro, certifique-se que o proprietário, que isso é uma garantia um pouco maior, vai permanecer morando em Belém. Saiba onde é o novo endereço do proprietário, tenha os dados do proprietário que está lhe vendendo, do alienante, porque no futuro, qualquer problema, é ele que vai responder. Aquela pessoa que está vendendo o imóvel e vai sair da cidade, vai ficar mais difícil, procure saber para onde ele vai e qual o endereço dele no local onde ele vai, porque qualquer problema, ele vai ter que responder, chama-se evicção, que é um problema posterior à venda. Então, ele responde por evicção, às vezes, problemas estruturais. Já se teve caso aqui no Pará, de imóveis que foram vendidos, sem a pessoa informar detalhes sobre o imóvel. O Marabá, você sabe que a Marabá velha, ela enche durante um período. Então, quando estava na seca, o imóvel não estava debaixo das águas, submerso, ele foi vendido sem informar que no período da cheia ele fica submerso. Então, eu posso comprar um imóvel nessas condições? Posso, mas eu tenho que ser informado porque isso impacta no valor do imóvel. Vai ser completamente diferente do imóvel que eu posso usar o ano todo. E se não informar, existe uma anulação dessa compra? Existe. Se não houver informação clara sobre o imóvel, pode ser desfeito o contrato, pode ser feito um destrato, porque para contratar, as partes para contratarem livremente, elas têm que estar cientes de todas as condições. Isso vale para o contrato de compra e venda ou para qualquer contrato. Se não estiver, se tiver condições que foram ocultas, que foram guardadas, que foram escondidas, aí o contrato pode ser desfeito. Essa é uma das alternativas. Só que para desfazer, eu tenho que encontrar a pessoa que me vendeu. E por isso que eu digo, procure sempre ter contato com o vendedor. O corretor que está intermediando, ele só vai ligar as duas partes. Procure saber quem é o seu vendedor, procure saber quem é o seu alienante, porque no futuro pode ser importante isso. Paulo, a última pergunta, comprar imóvel na planta é garantia de entrega? Nenhuma garantia de entrega. Quando a gente compra um imóvel na planta, a gente tem um contrato, a única garantia que se tem é um contrato. A construtora tem a garantia de que eu vou pagar e eu tenho a garantia contratual que a construtora vai me entregar naquela data. Tenho tido muitos casos no escritório de situações em que a construtora falha com a data e que aí é obrigatório uma demanda judicial para a construtora pagar as multas resultantes disso e ainda alugar um imóvel para botar o cliente, porque se programou para receber aquele apartamento naquela data e foi frustrado em sua programação. Hoje eu sugeriria a compra do imóvel na planta somente para aquela pessoa que tem o seu imóvel próprio e que pode tolerar um processo, a demora de um processo e depois transtornos pela omissão da construtora que não entrega no momento certo. Não estou dizendo que todas vão fazer isso, mas é possível que façam, algumas têm feito. Então, para evitar problemas, procure também se certificar, conhecer a construtora. Outras pessoas que já compraram na mesma construtora foram bem atendidas, foi entregue no momento correto. O imóvel foi entregue dentro dos padrões, porque pode ter sido entregue com rachaduras, com vazamentos, com infiltrações. Isto tudo traz problemas de natureza contratual e tem que ser, com todo o cuidado, estudado, porque vai provavelmente terminar em juízo. Então, o imóvel na planta, para quem vai comprar o seu primeiro imóvel, em princípio, eu não indicaria, a menos que seja uma oferta muito boa, de uma construtora muito idônea, com a qual você já tenha parentes que tenham adquirido imóveis nessa construtora, nessas condições e tenham logrado êxito nos seus contratos. Obrigado, Paulo, por mais uma orientação. E você pode sugerir temas para as entrevistas com o advogado Paulo Borradas pelo nosso WhatsApp, número 988023444. E agora você fica com a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santarém, oeste paraense, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Em Vigia, nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega a 21 graus e a máxima a 29. E agora nós vamos falar de tecnologia a favor da vida. Pacientes do Hospital Galileu agora recebem visita dos parentes por meio da internet. Muitas pessoas impossibilitadas de visitar parentes internados podem contar com recurso virtual. O corredor parece mais longo do que realmente é, diante da expectativa. De um lado da tela, Arilson, internado há quase um mês por causa de um acidente. Do outro, Arisson, o filho de 13 anos que não pode visitá-lo por ser menor de idade. A saudade dos dois é grande, mas ameniza com uma conversa animada. Durante a conversa, Arilson soube sobre o dia do filho, compartilhou sua felicidade e matou um pouco da saudade. Traz uma alegria muito grande para a gente esse programa aqui da visita virtual. Hoje a irmã e os pais de Arilson vieram visitá-lo, mas no Natal isso aconteceu pela tela do computador. A gente conseguiu conversar com ele no Natal através da tecnologia e a gente sentiu o novo sistema realmente que a gente a cada dia que passa, a gente vê que facilita as coisas em qualquer momento. Conseguimos passar o Natal falando diante dos aparelhos e a gente se sentiu feliz nesse momento diante dessa história. O projeto começou em novembro. Uma iniciativa do hospital através da ideia do coordenador de tecnologia da informação, Vlamir Garcia. A ideia surgiu de um trabalho pessoal que eu converso com a minha família em São Paulo através dessa aplicação. E percebendo a necessidade de alguns pacientes que têm familiares distantes, amigos que não podem fazer a visitação pessoal, nós pensamos em expandir essa opção para que eles pudessem falar com seus familiares através da conexão remota. O projeto aproxima as pessoas que estão sendo atendidas aqui no hospital com os familiares que estão em outras localidades ou mesmo que moram aqui perto, mas que não podem fazer essa visita pessoalmente. E essa pequena ação traz muitos benefícios, porque os pacientes passam a aceitar melhor o tratamento, porque se motivam a voltar mais depressa para casa. Casou de cair nesse período de datas festivas, com a ideia que veio de um colaborador nosso, que trouxe até a diretoria. E acho que esse período de festas a gente fica mais emotivo, mais disposto a ficar emocionado. E nesse período que a implantação aflorou ainda mais, tendo a oportunidade de encontrar o familiar, e ainda nesse período que as pessoas geralmente estão com as famílias. Uma ideia simples, mas que faz toda a diferença quando resulta em sorrisos assim. Foi uma coisa bastante gratificante ver a satisfação, a alegria das famílias, e poderem ver a situação em que o paciente se encontra e está sendo tratado dentro do hospital. Então não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de humanização, uma questão que trouxe uma proximidade, porque você falar ao telefone é uma situação, mas você ver a pessoa visualmente, através de uma tela de computador, você está vendo a situação em que ela se encontra e como ela está sendo atendida. Então isso traz um conforto, tanto para quem está de um lado, quanto para quem está sendo assistido aqui no hospital. Uma das atrações dos Jogos Olímpicos que acontecerão no Brasil em junho é uma carreta que conta a história das Olimpíadas, que realiza roteiros em cidades. E Belém foi uma das capitais escolhidas. Confira um pouco dessa programação. O Museu Itinerante Se Prepara Brasil, o Caminho do Esporte até o Rio de Janeiro, ficou acessível à população na Praça Amazonas, aqui em Belém, por dois dias. A exposição sobre rodas reuniu peças dos acervos do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê dos Jogos Rio 2016, além de coleções particulares. Ao todo são cinco sessões, História, Esporte, História Brasileira, Curiosidades e Rio 2016. Dentre os objetos, destacam-se as réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896, tochas olímpicas, pictogramas e medalhas de diversas edições, além de imagens de atletas brasileiros e internacionais. Há também vídeos temáticos e tótens interativos. O Fundo Ver o Sol está com inscrições abertas para mais de 200 vagas de cursos de capacitação ministrados aqui em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o fundo destina 80 vagas para os cursos de informática e 20 para as demais turmas de cursos com temas ligados à estética, gastronomia e administração. Para participar, é necessário fazer a inscrição diretamente no Fundo Ver o Sol, localizado na Avenida Cipriano Santos, número 40, no bairro de São Braz, em Belém. O participante deve levar os documentos pessoais, comprovantes de residência e de escolaridade. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de transporte público. De acordo com o Denatran, neste mesmo período do ano passado, o Pará possuiu uma frota de 1.632.071 veículos, um dado preocupante que levanta discussões sobre a urgência da criação de políticas que melhorem o transporte público. Trafegar nas vias de Belém tornou-se cansativo, estressante e perigoso. Trânsito lento e muitas vezes hostil é cena comum hoje em dia. Na cidade como um todo, mais congestionamentos, mais filas, mais acidentes, o número maior a ter acidente, maior poluição. Então, os tempos de deslocamento se tornam maiores e as dificuldades para estacionar os veículos. Porque quando você utiliza o seu veículo, quando a gente utiliza o transporte individual, existe essa necessidade de você ter que estacionar o seu veículo quando chega ao local de destino, diferentemente do sistema de transporte público. Então, para isso, a gente precisa de espaços para esses estacionamentos que não temos. O quantitativo de veículos nas ruas é grande. De acordo com especialistas, isso se deve à condição do transporte público. Isso é uma tendência nacional, até a nível de América Latina, a frota tem crescido muito. E em decorrência, principalmente, a deficiência do sistema de transporte público. Faz com que as pessoas migrem para esses modos individuais motorizados, que é o automóvel e a motocicleta. O uso de veículos particulares é mais frequente e os números são surpreendentes. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que até o mês de abril, havia aqui no estado do Pará 503.551 carros. O número superado pela quantidade de motocicletas contabilizadas no mesmo período. Foram 693.582. Dados que assustam. Tem havido um número muito alto de acidentes envolvendo motocicletas. E as sequelas normalmente são muito mais graves, são sequelas muito fortes. Então, realmente, nós ainda não conseguimos medidas eficazes para a redução desses acidentes envolvendo motocicletas. A realidade é essa e se agrava sem a possibilidade de outros meios de transporte, como bicicletas, por exemplo. Em Belém, são poucas as ciclovias. A gente precisa de políticas públicas, transporte, políticas públicas eficientes. A gente precisa de um sistema de transporte público eficiente, de qualidade, que atenda aos desejos da população, que atenda aos desejos de viagem dessa população. E quando eu falo em sistema de transporte público, a gente precisa trabalhar a nível de região metropolitana, não apenas com terrestre, mas também explorar o potencial hidroviário existente, e integrar esse transporte hidroviário com o transporte terrestre, por ônibus. A gente precisa, que isso aí já está sendo feito na cidade, ampliar a rede cicloviária para dar essa alternativa de utilização do uso da bicicleta, melhorar o sistema cicloviário na cidade. Então, são várias ações que a gente tem que trabalhar de forma integrada para a gente melhorar o nível de mobilidade da população da região metropolitana. O portal É Cidadania, do Senado Federal, abriu consulta pública sobre a proposta de emenda à Constituição que sugere antecipação das eleições presidenciais para outubro deste ano. Junto com as eleições municipais, as pessoas que tiverem interesse em participar da discussão vão poder acessar o resumo da PEC e o texto completo, com seis páginas, além de opinar se não for a favor ou contra a realização de novas eleições para presidente, já em outubro. Para ir à sanção, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos no Senado e na Câmara dos Deputados. A proposta passou a tramitar no Congresso em abril e está agora sobre avaliação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguardando a designação de um relator. A Santa Casa do Pará está arrecadando potes de vidros para incentivar a doação de leite. A campanha faz parte da Semana do Bebê, realizada aqui em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os potes de vidro são utilizados para armazenar o leite materno doado aos bebês internados na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Para contribuir com a doação, nove escolas de Belém participam da campanha e devem arrecadar pelo menos 100 potes até este sábado, dia 21. Qualquer pessoa pode contribuir também doando os potes de vidro. Basta entrar em contato direto com a Santa Casa do Pará através do telefone 0800 727 2057. O Banco de Leite agradece a doação. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Amanhã é comemorado o Dia Internacional de Museus. Uma programação especial acontece em várias partes do mundo. No Pará, oito museus participam da semana. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a programação da 14ª Semana Nacional dos Museus acontece até domingo, aqui em Belém, que reúne pelo menos oito museus da nossa capital paraense. A Mariana Sampaio, que está aqui ao meu lado, ela é diretora do Sistema Integrado de Museus e vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente. Mariana, deixa a gente entender. Essa semana acontece anualmente no Brasil, na verdade, em todo o mundo. Qual a importância de uma programação como essa para chamar o público, para discutir a atenção para os museus? Bom, ao longo do ano existem duas semanas muito importantes para todos os museus no mundo. que o tema lançado, sempre lançado pelo Conselho Internacional dos Museus, lança um tema na Semana dos Museus, que acontece em maio, e na Primavera dos Museus, que acontece em setembro. Então, todos os museus do mundo param para discutir esse tema que é lançado pelo Conselho dos Museus. E aí, esse ano, o tema lançado para a Semana dos Museus são as paisagens culturais. Então, por que essa discussão de paisagem cultural? É assim, o lugar onde a gente está inserido, o nosso bairro, o entorno do nosso bairro, a nossa cidade, o entorno da nossa cidade, são paisagens. E a gente está inserido nesses lugares. E a gente tem uma relação muito estreita com os lugares onde a gente está morando, onde a gente está vivendo. Esses lugares nos determinam. E a gente também determina esses lugares. Esses lugares também são registros de memória. E cada museu, de acordo com a sua especificidade, por exemplo, aqui o Museu de Arte Sacra, o Museu do Estado, promove uma programação voltada ao seu tema. Exatamente. Lá no Museu, lá na Casa das Onze Janelas, a gente vai ter uma oficina de videomapping, que vai começar amanhã e vai até, eu acho que, sexta-feira. A programação completa dos museus, cada museu tem o seu perfil no Facebook. Então, é só ir lá no Facebook e olhar Casa das Onze Janelas. Aí vai aparecer a programação de lá. Para a Casa das Onze Janelas, está previsto uma oficina de videomapping, onde as pessoas podem aprender como é que constrói essa linguagem visual, através da fotografia, da animação dessas fotografias, mesclando com som. Vai ter um DJ também. Então, a proposta lá é discutir paisagens culturais a partir dessa linguagem jovem, que é o videomapping, chamar jovens para vir fazer essa oficina. Já lá no MEP, essa discussão de paisagem cultural, ela vai partir com uma oficina que vai circular aqui no entorno do museu, conhecer o entorno do MEP, que é aqui a Cidade Velha, produzir fotografias, discutir esse tema aqui do Centro Histórico, onde a gente está inserido, olhar a paisagem, se pensar a partir dessa paisagem. E aí o resultado vai ser essa oficina de fotografia que vai culminar com uma exposição no domingo. Aqui no Museu de Arte Sacra, a gente também vai ter uma programação, hoje à noite, que vai discutir paisagens a partir do trabalho do Sebata Pajós, que fez a grafitagem aí nas casas do outro lado do rio. Enfim, cada museu tem uma programação específica, densa. Amanhã vai ter Alto do Boi, lá no Museu do Forte. Essa programação é aberta ao público, claro. De graça, aberta ao público. A gente lança o número de inscrições, cada oficina tem em média de 15 vagas, então as pessoas podem vir e se inscrever para fazer essa oficina gratuita. E é importante a gente deixar o convite, segue até domingo, a Semana dos Museus, aqui no Pará. Exatamente, convido a todos para vir participar da Semana das Programações que estão acontecendo em cada museu do Sistema Integrado de Museus, são abertas ao público e são gratuitas. Pronto, obrigada, Mariana, pelas suas informações. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. E em comemoração à Semana de Museus, nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, a fotógrafa Sheila Malhen Basiliati apresenta palestras sobre o seu trabalho na América Latina. No espaço cultural Casa das Onze Janelas, os visitantes podem participar da oficina Formas da Paisagem, na qual será produzido um videomap a partir do material captado durante a oficina. Ao todo, 1.238 museus e instituições culturais espalhados pelo Brasil participam, com um total de 3.700 atividades cadastradas. O evento é promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus e, em Belém, um dos responsáveis por realizar a programação local é o Sistema Integrado de Museus e Memoriais. A 14ª Semana Nacional de Museus acontece até o dia 22 de maio. A programação completa você conhece no site www.eventos.museus.gov.br. E falando na Semana Nacional de Museus, vamos conhecer os museus de Belém, espaços que ajudam a contar a história da cidade. Na primeira reportagem da série, hoje vamos conhecer o Museu de Arte Sacra, no antigo Convento dos Jesuítas, no centro histórico da capital paraense. Convento dos Jesuítas Cravado nas paredes está um pouco de diferentes culturas, traçados com características europeias, mas também regionais. É possível identificar nas diferentes formas de arte feições do europeu, do caboclo, do índio. O Museu de Arte Sacra conta hoje com um acervo de cerca de 400 peças, entre pinturas, talhas, gesso, prataria e outros objetos litúrgicos, produzidos aqui ou então trazidos para cá no decorrer da história desse espaço. O Museu de Arte Sacra, ele conserva, nós temos mais de 400 obras de origem europeia, mas de escolas do Maranhão, de escolas aqui do Pará, obras, peças bonitas com traços europeus, mas com traços caboclos, traços indígenas. Aqui nós temos uma visão de mundo de várias épocas. E quando um pesquisador vem ao Museu de Arte Sacra e começa, por exemplo, a ver neste prédio, nesta igreja do século XVII, vê os púlpitos, sobe, vê as obras do século XVIII, XIX, XX, vai descobrir uma imensidão de fontes diversas, diferentes, que mostram uma mesma realidade humana. O Museu de Arte Sacra surgiu a partir de um projeto de revitalização do Centro Histórico de Belém. Os edifícios do colégio e da Igreja dos Jesuítas transformaram-se em um espaço dedicado ao sagrado. O Museu de Arte Sacra é a realização de um antigo desejo da Arquidiocese. A via da Arquidiocese, desde muito tempo, uma vontade enorme de ter um museu que pudesse recolher a sua história, guardar a sua história e promovê-la também. Então, depois de uma série de negociações com o Estado, este prédio, que foi a residência dos bispos por muito tempo, com esta igreja, foi decidido em conselho que se deveria fazer, se poderia fazer um convênio com o Estado para criar um Museu de Arte Sacra neste prédio. O prédio data do século XVII e faz parte da identidade do paraense. Com peças do mesmo período e também dos séculos que se seguiram, ele guarda tesouros, conta histórias, fornece conhecimento. O museu conserva uma história viva, que não é a história do passado, é a nossa história, que continua com a gente. e você vai descobrindo nos prédios, no que os prédios conservam, valores que não são coisas antiquadas, vai descobrindo valores que são algo permanente na nossa vida. e você vai vendo que você faz parte da história de muita gente, faz parte de um conjunto de histórias das quais você não pode se excluir, porque senão você deixa de ser o que é, e que a sua contribuição para este momento é tão valiosa quanto a contribuição daqueles que construíram esta igreja, construíram um prédio, deixaram suas marcas. Por que isso é importante? Porque nos faz não só visitar, mas nos faz compreender o seu significado e mais ainda, nos faz compreender que nós somos ativos na construção da mesma história. Muito mais que guardião de tesouros, o museu é peça-chave para o entendimento de si, do outro e de toda a sociedade. Ele mostra épocas, ensina costumes, aponta horizontes, através dos quais é possível seguir. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!